É diferente do mundo crente que tem Jesus em sua vida É diferente porque tem a vida escondida por Cristo em Deus É diferente pois está comprado e lavado com sangue de Cristo Leva uma vida alegre e já canta hilos com que já venceu É grande a diferença que o mundo pode ver Quando o crente é sincero e tem sua vida cheia de poder Quando o crente é verdadeiro e tem negócio com Deus O mundo vê a sua vida então reconhece que é um servo de Deus Todo crente verdadeiro carrega consigo com o cheiro de Cristo É uma tocha queimando, ardendo em chamas por onde passa E não se faz necessário dizer que é crente ou o mundo conhece O seu jeito de agir, o modo de vestir também não fala É grande a diferença que o mundo pode ver Quando o crente é sincero e tem sua vida cheia de poder Quando o crente é verdadeiro e tem negócio com Deus O mundo vê a sua vida então reconhece que é um servo de Deus O mundo vê a sua vida, então reconhece que é o cerco de Deus O mundo vê a sua vida, então reconhece que é o cerco de Deus